Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi lançado agora pela manhã no Palácio do Planalto o projeto piloto do Documento Nacional de Identificação. O DNI será gerado digitalmente por meio de um aplicativo gratuito em celulares e tablets. E poderá substituir os outros documentos oficiais de identidade. Neste primeiro momento, apenas os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério do Planejamento vão utilizar o documento digital. Mais tarde, ele será liberado para toda a população. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, explicou que o novo documento é uma solução tecnológica que vai gerar economia e desburocratização. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. E hoje chegamos a um bom termo de poder disponibilizar para a sociedade o aplicativo que gera o documento. A partir desse aplicativo, você vai ter a integração dos outros documentos na mesma base de dados, junto com a base de dados biométricos que o TSE já vem constituindo e que será ampliada até termos toda a população. E a partir daí, coisas que hoje são complexas, passarão a ser muito simples. Para o presidente Michel Temer, o novo documento vai gerar segurança, praticidade e modernidade e fará parte do cotidiano do brasileiro. Documento Nacional de Identidade, o DNI. Interessante que essas três letras, que para nós são como novidade, ainda, tenho certeza, farão parte da linguagem cotidiana do brasileiro. A intenção, já se revelou aqui, é que o DNI venha a concentrar vários documentos num único. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática. Mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. Nesta mesma solenidade, foi lançado o registro para migrantes e refugiados. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, disse que esse documento vai oferecer informações mais completas sobre os estrangeiros que estão morando no Brasil. O documento provisório de registro nacional migratório, fruto de longos debates em setores organizados da sociedade civil, atende tanto à expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. A Receita Federal abre na quinta-feira a consulta ao segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Deixaram a malha fila, declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será realizado no dia 15 de fevereiro. A consulta poderá ser feita por meio de aplicativos para celulares e tablets, Receita Fone no 146 e no endereço da Receita Federal na internet. Estão abertas até 28 de fevereiro as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. É uma oportunidade para quem quer concluir o ensino fundamental e obter um certificado em cursos profissionalizantes. O programa atende jovens que têm entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever, e que queiram concluir o ensino fundamental e aprender uma nova profissão. No total, são 54 mil vagas em todo o Brasil. 43 mil são para o chamado módulo urbano. Neste caso, além das aulas do ensino fundamental, os estudantes aprendem profissões ligadas à indústria, à construção civil e ao comércio, como auxiliar de produção, pintor, marceneiro e cozinheiro. As outras 11 mil vagas são para jovens que querem se qualificar para trabalhar no campo. Eles aprendem sobre agricultura familiar e sustentabilidade. A Débora é gerente de educação no campo. Ela conta que o programa mudou a vida dos estudantes. Pensamos justamente na perspectiva de transformação, de empoderamento desses jovens, de novos conhecimentos que possam favorecer a sustentabilidade e o desenvolvimento com enfoque territorial. O curso tem duração de um ano e meio a dois anos. Todo o material didático para os estudantes e também para os professores é fornecido pelo governo federal. Há também uma sala de acolhimento, um local onde as crianças podem ficar durante as aulas dos pais. A sala de acolhimento é a cereja do bolo, porque ela é a principal responsável pela baixa evasão do programa e ela permite que os filhos dos alunos fiquem tendo um acompanhamento adequado enquanto os pais estão na sala de aula. Para fazer a matrícula no ProJovem, os interessados devem procurar as secretarias de educação da cidade e do estado onde moram. Lembrando que as inscrições vão até 28 de fevereiro e as aulas devem começar em março. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.